O Cruzeiro reclamou demais de ter que mandar o jogo para Sete Lagoas. Estava no Independência, só que o América avisou que não ia liberar o estádio porque joga terça-feira pela Sul-Americana, tem que tratar o gramado, o gramado não aguentaria mais um jogo e aí o Cruzeiro ficou na bronca com o América, por ter um contrato assinado, com a CBF de ter aceitado essa mudança com menos de cinco dias úteis, como prevê o regimento das competições e aí acabou indo jogar lá em Sete Lagoas. Como é que você vê, Wale, essa polêmica dos estádios em 2023 envolvendo o Cruzeiro? É, igual você falou, a polêmica dos estádios em 2023, desde o início do ano, uma burrinha danada para conseguir ter condições ideais de se jogar em Belo Horizonte. O Cruzeiro entrou em litígio com o Mineirão, não discutiu muito por causa das condições do contrato oferecidas, depois teve problema com o gramado do Mineirão também, que estava lastimável, nenhum Atlético pôde jogar algumas partidas, inclusive, para tentarem recuperar, porque até agora não recuperaram totalmente também o gramado. No último jogo do Atlético as condições não estavam, estavam longe ali do 100%, e agora mais esse problema para o Cruzeiro que vai ficando um time sem casa, um time que vai perdendo em identidade também, o torcedor sente muita falta disso, o torcedor quer saber aonde vai assistir o time, quer já ter esse hábito, o ritual mesmo de ir. Agora, o lado bom nisso tudo é que a última vez que o Cruzeiro precisou da Arena do Jacaré, a condição estava até boa. Teve alguns dias entre a decisão e a partida mesmo, a decisão foi na sexta-feira, então teve um tempinho ali para o pessoal dar um último retoque ali no gramado da Arena, que é um estádio que tem uma condição ok também para receber os jogos. E o torcedor também já viveu um pouquinho ali a experiência de ir para a Arena do Jacaré, durante um tempo foi à casa, tanto de Atlético como de Cruzeiro também. Então, assim, para esse jogo está resolvido, mas é claro que é uma questão que vai perdurar ainda por algum tempo, enquanto o Mineirão e o Dependência não conseguirem oferecer as condições necessárias para atender o futebol daqui, que é a finalidade mesmo do estádio, vai ficar complicado aí para os clubes. E o Cruzeiro tem sofrido mais porque não tem um contrato definido com o Mineirão, aliás, acertou as bases, mas ainda está voltando aos poucos para o gigante da Pampulha. E agora teve esse litígio porque o América, afinal de contas, é o dono da Independência e viu o Atlético ficar sem estádio para jogar por conta da Comebol. Então, o América, com medo de acontecer a mesma coisa, acabou impedindo a realização da partida lá. Foi um pouco chata a situação, muito em cima da hora, estranho a CBF realmente ter aceitado num prazo tão curto, mas que isso se resolva o quanto antes para o Cruzeiro saber onde joga. Ô Toscano, você acha que se o Cruzeiro não tivesse feito essa queda de braço com a Minas Arena, e só em abril chegar a um acordo, esse problema poderia ter sido evitado? Se não é evitado, pelo menos mitigado, isso é fato. E há uma questão que a gente não pode nunca deixar de mencionar. O Cruzeiro ainda tem débitos com a Minas Arena. Não vai entrar no mérito se o contrato é complicado, se ele tem cláusulas lá diferentes, assinou, tem que cumprir. Agora, eu fico pensando, André, Alexandre, Léo e Amílio, dizem o seguinte, Cruzeiro está numa fase boa, a hora que tiver uma queda de produção, que é algo absolutamente normal, um campeonatão extenso, aí você vai precisar mais que nunca da presença do seu torcedor. E a gente sabe que o torcedor, o forte do torcedor, é ali da praça onde você existe, que é no caso aqui. E aí, Cruzeiro vai precisar amanhã ganhar uma partida, vai jogar em Cariacica, vai jogar em Uberlândia, vai jogar em outro lugar, em Brasília? Então, tem que aguardar isso aí, porque o Cruzeiro abriu mão do apoio fundamental do seu torcedor. A casa do Cruzeiro é o Mineirão. Agora, também, vamos falar transparente, tem que acertar também as pendências. Fez o acordo, mas tem que acertar as pendências. Não adianta, gente, não adianta. Vamos tapar o sol com a peneira? Não. Ah, o contrato é muito pesado. Tudo bem, então não se nasce. E o clássico, inclusive, vai ser em Uberlândia, né? Porque não vai dar para jogar ali.